Bom dia a todos e especialmente a todas as mulheres que inclusive nesse momento estão ali em festa do plenarinho promovido pela Procuradoria da Mulher dessa Casa, coordenada pela deputada Daniela Tema. Bom dia especial à doutora Cleide. Le aplaudi porque vi na senhora a resiliência, vi na senhora firme aqui nesse microfone a certeza de que as mulheres precisam cada vez mais participar da vida pública porque elas fazem também a diferença. Então querida, meu agradecimento em nome de todas as mulheres do Maranhão por você estar aqui nesse parlamento já há tanto tempo trabalhando diuturnamente em favor das mulheres e dos maranhenses de uma forma geral. Parabéns deputada Betel que também está aqui, assistente social e todas as colegas deputadas que aqui constantemente estão prestando um grande serviço ao Maranhão através da sua fala, da sua voz, da sua luta. Hoje é um dia realmente muito especial, dia 8 de março, dia internacional da mulher, que significa nada mais do que um dia de lutas de tantas mulheres que já deram as suas vidas para poderem serem vistas, mas serem vistas como cidadãs, serem vistas como agentes de transformação. Falou e envergonhou a sua mãe e a sua nação, disse a deputada Margarete Coelho, do Piauí, deputada federal. E faço delas minhas palavras quando ela se refere às palavras sórdidas que, na verdade, acusaram e amildaram o sofrimento de todas aquelas mulheres que estavam na fila, na fila do sofrimento, deputada Cleide, na Ucrânia. A senhora disse bem, ali somos nós, nós estarmos ali, nós mulheres, nós mães, nós trabalhadoras, fugitivas naquele momento da sua casa, da sua família, vendo na TV as mães entregar seu filho no ônibus e só se despedir, isso dói na alma, porque aquela cena, na verdade, é o resultado insano de quem não é humano, de quem busca a guerra para poder se perpetuar no poder. Então, aquelas mulheres aquadas, entrecheiradas e fugitivas da guerra insana, elas precisam ser respeitadas, amadas e elas nos representam, por isso nós precisamos ser respeitadas e amadas. Desumana foi a atitude desse senhor Arthur, machista, que ora ocupa com o voto popular e talvez de milhares de mulheres paulistas, um lugar na Assembleia Legislativa de São Paulo. Nós, mulheres do mundo, nos unimos em uma só voz, nesse 8 de março, Dia Internacional da Mulher, para externar, não a ignorância do machismo, não a maledicência, não ao desrespeito, não ao preconceito contra todas nós, mulheres do mundo inteiro. A vida de Cristo, que nós seguimos e que acreditamos, começou de uma mulher, de uma virtuosa mulher. Precisamos, sim, de atitudes humanitárias, altruístas e de muita luz da humanidade. Há poucos dias, nós comemorávamos a conquista dos 90 anos do direito ao voto no Brasil. Por isso, nós sempre estamos aqui falando sobre isso, conclamando as mulheres para ocuparmos os espaços políticos, sociais, econômicos e ou religiosos, de forma que nos firmemos na luta por um lugar de pertencimento de nós mesmas. Nós, mulheres, temos que acreditar em nós, que nós podemos fazer a diferença, que nosso discurso é forte, porque é um discurso de amor, é um discurso de paz, é um discurso de construção, é um discurso que busca direitos, não direitos só para as mulheres, mas direito para a sociedade, direito para todos. Então, é importante esse pertencimento, essa crença de que nós podemos, sim, participar da vida pública. Empatia, eu diria, nesse momento, é a palavra de ordem. E o Papa Francisco, agora, no domingo passado, na missa do Ângelos, deputada Cleide, disse muito bem, que na Ucrânia, hoje, correm rios de sangue e lágrimas, e que isso é preciso ter uma atitude diferente. É preciso, nesse momento, corredores humanitários. É preciso, nesse momento, que nós tenhamos uma atitude mais altruísta, mais humana, mais solidária, mais fraterna, para com essas pessoas que representam uma parte do mundo. Só mais um minuto, seu presidente, por favor, para que eu possa concluir. Então, lugar de mulher é, na verdade, lugar de transformação, é lugar de amor e de humanidade, de respeito pelo próximo. Viva as mulheres do mundo, viva as mulheres do Maranhão, viva as mulheres do meu Timon, a cidade em que convivo diariamente, que vejo lá as feirantes, as costureiras, através de cooperativas, doutora Cleide, lutando tanto para sobreviver, principalmente pós essa pandemia. Nós queremos, aqui, rapidamente, parabenizar o evento, que foi promovido, também, pela deputada Ana Dugais, sobre Março Mulher, comemorando os 15 anos de existência da Secretaria Estadual das Mulheres, onde a senhora aqui já citou várias ações que o governo Flávio Dino tem feito. Peço que libera o áudio, por favor. Estou terminando. Para proteger as mulheres. E quero dizer de que essas ações todas, somada à Procuradoria da Mulher, criada pelo nosso presidente, Altelino, nessa casa, fortalecem o nosso trabalho, fortalecem a nossa crença, que teremos sempre dias melhores. Eu também me considero partícipe dessa construção histórica das mulheres, através do meu partido, o MDB, MDB Mulher, onde a gente tem trabalhado tanto para aumentar o empoderamento político das mulheres, e, com isso, senhor presidente, nós estamos aqui, hoje, dizendo, tenho orgulho de estar nessa casa, ser uma voz ativa em defesa das mulheres e da conquista de seus direitos. Parabéns a todas as mulheres do mundo inteiro. Parabéns a todas nós. Muito obrigada. 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 Obrigado.